Então tá tranquilo. Tá, isso aí? Só esconde isso, né? Tá, não quero pedir. Pô, Jardim. Vou tomar um café, cara. Não aguento mais. Dá um pepê pra dar desgraça. Ô, Miro! Miro! Bem que tu podia me dar uma mãozinha aqui, né? Sabe que agora é a tua vez. Não, a minha vez foi há três semanas atrás. Sim, foi há três semanas atrás. Mas tu esqueceu de me limpar e eu ainda tô aqui. Tá, meu. Tá, vou fazer essa presa pra ti. Afinal, estamos na capital da solidariedade, né? Deixa eu dar uma olhada. Olha, que pena, cara. Não tem papel. Acabou então. É, então tá russo. Tá, tá, tá. Olha aqui. Mas não é tu que sempre tem papel. Ali em cima ali, ó. Pô, aqui... Tem, cara. Só que dessa vez eu fui confiscado. Mas... Espera aí que eu vou dar uma olhadinha pra cá. Se não tem esse papel aqui eu já achei, tá... Isso é meu livro. Isso é meu livro. Vaga, rapaz. Gentônica e frustração. Que coisa ridícula. Arrega isso aí. Que ridícula isso aqui. Arrega isso aí. Fitas Mimosas. Arrega isso aí. Isso aqui é o quê? Um livro ou uma novela do Manuel Carlos? Que mal visto aí. Caraca essa merda aí, cara. Pô, falou aí, ó. Viu que não foi por falta de solidariedade, né? Foi por falta de papel mesmo. Falou, garoto. Boa sorte. Boa sorte.